Diário de Cinema de volta e olha eu vou logo dizendo que eu adoro quando vem gente do interior aqui exibir seus filmes principalmente quando a gente autodidata, apaixonado por cinema e que faz muito bem feito como hoje eu recebo Natalina dos Santos, boa noite Natalina Boa noite Muito obrigada, ele veio de longe viu? Exclusivamente aqui para participar do Diário de Cinema, era de Camusinho Foi um prazer ter recebido aqui pelo Diário de Cinema e mostrar um pouco o nosso talento regional, o Norte, eu acredito que a região Norte está um pouco esquecida da questão cinematográfica e trazer que a gente existe, grande vapor na nossa região E que faz muito filme, filme bem feito, né? Você estava me contando aqui, que você já fez aí para o 15º filme já, né? Isso, 15º, eu estou gravando atual um Calibre 12, é um filme de ação, ação policial e eu acredito que até o mês de novembro estará nos lançando E você lá em Camusinho acabou de dizer que acha que está um pouco esquecido em relação ao cinema Como é que o cinema entrou aí na sua vida? Você que não teve tanto acesso a grandes filmes, né? Não teve tanta oportunidade, você estava me dizendo aqui nos bastidores que foi culpa do Homem-Aranha, né? Que história é essa? Olha, essa dificuldade na questão de cinema na nossa cidade não existe Posso dizer que não existe abrir aspas na questão de alguns projetos, nas escolas e faculdades locais A minha paixão para o cinema começou há 12 anos, basicamente, quando eu estava assistindo o filme do Homem-Aranha Em uma fita VHS e passei a notar que eu saberia fazer os mesmos efeitos que eu era capaz de fazer Aquelas cenas que eu estava vendo Em vez de ser um menino que estava curtindo ali o Homem-Aranha, você achou que você poderia fazer aquilo, né? Isso, com certeza Aí daí começou a minha paixão por fazer e eu passei a notar erros, passei a ver com os olhos de diretor Não com o telespectador E, poxa, você era capaz de fazer aquilo E passei a fazer com as minhas limitações e fui adiante E como é que foi a experiência do primeiro filme? Ah, foi entre mim todo Porque, principalmente, quando fui fazer o lançamento, eu queria ver a reação do público Eu pensava que ia dar certo e tudo Mas foi um sucesso Foi um sucesso Eu acho que na primeira exibição nós tivemos mais de 6 mil telespectadores Uma cidade que tem 60 mil habitantes E foi muito bom E como é que você faz? Você escreve o roteiro, você dirige, você produz Você tem uma produtora O que chama a atenção é que você tem uma produtora de cinema em uma cidade que não tem cinema, né? É verdade Então como é que você trabalha lá? Olha, é muito dificultoso É muita dificuldade, mas a gente bola pra frente A gente tem aquela capacidade que vai dar certo E a gente faz dar certo e tá mostrando o nosso resultado Como, voltando atrás, a questão do porquê que a gente escolheu muito cinema Que lá não tem cinema, você comentou Lá, eu fui uma criança que, minha mãe, basicamente, nunca deixou brincar de bola Nunca deixou praticar outro tipo de esporte Restrição E eu busquei através de filme, eu passava bastante tempo em casa assistindo Uma opção Eu, poxa, eu sei fazer isso e vou aprender a fazer isso E aprendi Sozinho Sozinho Eu era capaz de fazer isso E peguei aos poucos e dificuldades, barrancos, passando, acredito, dez anos depois Agora, recentemente, que eu coloquei no estúdio Fui comprando aos poucos meus equipamentos, computadores, câmeras E disse assim, agora tá pronto, agora eu vou partir e fazer o que eu sempre quis fazer É cinema Você, inclusive, edita e finaliza Isso, eu escrevo o roteiro, sou produtor, sou diretor, eu faço a edição Eu sou técnico de efeitos especiais, eu sou sonoplasta Contra a regra, às vezes, dá certo O cinegrafista também sou eu, quem firme, cada ângulo, cada take, sou eu Que bacana E os atores? São as pessoas da cidade? São os seus amigos? Você contagiou com essa sua paixão aí, todo mundo da cidade pra fazer cinema com você? Pois, aí foi mais dificuldade, foi muita dificuldade Eu gosto da ideia de fazer cinema e explicar a uma pessoa, chamar pra ela poder fazer isso Aí foi dificultoso Mas eu conheci Tem gente que acha que você é doido, louco, doido na cidade Eu acho que recebi muito nome de doido, doido, perturbado Muitos nomes aí que mandavam trabalhar Isso é uma perda de tempo Aquelas coisas mais que a pessoa não acredita na gente E eu disse que eu acredito em mim Eu acredito no meu potencial E passei essa mensagem para os meus colegas mais próximos Poxa, vamos fazer um filme, rapaz Que é massa, um filme assim, assim Não, mas vamos se atuar Não, eu te dou umas dicas básicas Então eu também não sei atuar Mas eu sei por onde você pode começar, né As primeiras ideias, umas marcações E fui indo, porque na época eu fiz um pequeno workshop Ensinando os atores Ensinando sem saber Mas eu ensinava o que eu acharia que era o certo, né As marcações, expressões Um feeling mesmo que você tem E que tá dando certo Dando certo E foi passando, deu certo Hoje eu tenho uma equipe de 35 jovens comigo De faixa etária de 12 até 35 anos E estamos fazendo No decorrer do tempo Que a gente faz mais em final de semana Porque a maioria trabalha, estuda, faz faculdade E o nosso tempo livre é aos domingos E a gente grava mais pela manhã No brinde de manhã até a tarde Os feriados Quando a gente tem tempo E algumas produções como eu já tenho De terror A gente gravava à noite E hoje a gente também tá gravando Dependendo do tempo nosso É bem utilizado A gente tem um tempo livre na segunda Agora na segunda Se não der, grava no final de semana E assim por diante Que bacana E olha lá em Camusim Eu já soube que ele é considerado O chaplin do sertão É um apelido pesado, hein É um apelido pesado Esse título foi um produtor da Rede Globo Na época Inclusive ele mora em Camusim Ele foi produtor da Rede Globo Trabalhou com grandes feras da dramaturgia Que é o Leonardo Saboia E ele conhecia o meu trabalho através do YouTube Através da internet E me procurou E de repente eu tava em casa Aquele rapaz que veio do Rio de Janeiro Na época eu não morava em Camusim Tinha vindo atrás do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro atrás de mim Poxa, você que é o Natalino Assim, assim eu sou Eu fiquei nervoso Aí, poxa, só Contou a história Eu fiquei Poxa, maravilhado Conheço uma pessoa Do porte dele Assistiu? Assistiu e reconhecer Que eu tenho aquele talento Só precisava de um De um apoio a mais Aí ele Foi quando ele conheceu O meu primeiro trabalho Que eu tinha feito na rap Em de comédia Que era o Chico Vezo Que é uma gravação Como se fosse o Charme Chaplin Preto e branco Aquela Rapidinho Aquela coisa Comédia Aí quando ele viu Ele A gente até participou na época Num festival De No SBT Aí ele foi que me deu o título De O posto é o Charme do Sertão Aí isso aí ficou Aí pronto Conhecido como o Charme do Sertão Legal Então você já foi Por vários gêneros Né? Já A comédia Você já me disse aqui Que o seu gênero preferido É o terror É o meu preferido É o terror Mas hoje nós vamos assistir A uma ação Né? Que se chama Trilha Perigosa Né? Isso Você gravou em barroquinha Ali perto de como sim Né? É 10, 15 Aliás 20 minutos de camucinho Acho que uns 40 quilômetros Acredito eu E como é que é Esta ação aqui? Olha Isso aí é O famoso aqui Clichê americano Aquela Uma pessoa É roubada E utiliza As suas habilidades Marciais Para poder sair da situação É um clichê Muito conhecido É uma história Né? Na verdade é um jovem O nome dele é Vito Né? Que ele Devido a suas dificuldades Financeiras E a cidade não proporciona Daquilo Que ele necessita Eu decidi vender Tudo que tem E ir embora Dessa cidade Porém No caminho Ele é roubado Ele é Né? Assaltado E Tentando É Rever as suas Suas pertências Então Tem ação Tem luta Ele aí Quando ele é assaltado Ele parte para a luta Arte marcial Né? Eu estava dizendo aqui Vou lhe apresentar Um diretor muito conhecido Que se chama Raul Robert Gomes Que ele vai adorar Esse filme Porque tudo com ele Tem que ter Uma luta de arte marcial Né? Ele está Fazendo Shaolin Isso Está finalizando Shaolin do Sertão Que tem luta também Né? Tem luta Legal Então você também faz Muitos filmes de ação Né? Ação Ou em terror Ou em terror Meu predileto Meu gênero É terror É uma paixão Que eu gosto Desde pequeno A minha época Na hora do pesadelo Teixeira 13 Assisti bastante Aí eu passei Passar Por questão De condições E encontrar Facilidade De fazer mais Filmes de ação Não por questão De eu não querer fazer Uma vez que É mais fácil Fazer ação Porque tem atores Pessoas que praticam Artes marciais Então junto com a coisa É uma com a outra Então quem gosta De um filme Com uma boa ação Com luta Com mistério Vai gostar De trilha perigosa Com certeza Então Natalino Foi um prazer Conhecer você Muito obrigada Por você ter vindo Lá de Camusim Para cá Exibir seu filme Muito boa sorte No seu trabalho Que seus projetos Cresçam cada vez mais Foi um grande prazer Receber você aqui Tá bom? Igualmente agradeço O Diário de Cinema Pela oportunidade Quem sabe Eu voltarei Com certeza Traga seus trabalhos Que a gente vai ter O maior prazer Em exibir Tá bom? Com certeza E vocês de casa A gente voltando Daqui a pouquinho Com trilha perigosa Não sai daí